Minha avó tem um gato que se chama Tirolês Ele é tão grande e tão gordo, quase que vale por três Tenho pelo todo às riscas, um olho de cada cor E uma calda felpuda que parece um espanhador O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó Salta para cima da mesa, dá um grande safanão E a sua calda comprida, atira tudo para o chão Gosta de ir para o sótão, calda de lá para cá Cheio de teias de aranha, espreguiça-se no sofá O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó Pula para cima da estante, fica tudo bem limpinho Depois chacode com a pata, os bigodes do focinho Quando vai fazer a cesta? Dorme mais do que uma hora Esconde-se debaixo da cama Mas deixa a calda de fora O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó E escutamos esta história Contada pelo honorato E todos queríamos ter Esse fantástico gato O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó O gato da minha avó, o gato da minha avó Tem um espanhador para limpar o pó Tem um espanhador para limpar o pó Tem um espanhador para limpar o pó